Existem duas ferramentas que devem sempre ser usadas em conjunto. Se você deseja viver melhor, vender mais e ter paz de espírito. A primeira é o recuo estratégico, sempre que perceber que uma nuvem de discussão está se formando, retire-se do cenário, pois nada de bom pode advir do fato de ficar. A segunda é a confluência, sempre que alguém discordar de você, das suas ideias, te apresentar uma queixa, objeção ou tentar te agredir verbalmente, coloque-se no lugar dela, tentando ver as coisas sob o seu ponto de vista, e lembre-se de que existem três estratégias dentro dessa ferramenta. Cada uma delas é usada num certo tipo de situação, e todas são potentes, pois te colocam favoravelmente em relação ao seu interlocutor, por exemplo. Confluência plena. Se perceber que a outra pessoa tem toda a razão, diga a ela que ela está certa e pergunte como a situação pode ser resolvida. Confluência de ideias. Diga a ela que deve existir uma outra informação que ela tem em mãos e você desconhece, e por isso é natural que ela pense de outro modo. Faça isso de forma interrogativa, alavancando sempre uma resposta. Confluência de razões. Diga a ela que deve existir uma razão, um motivo, que ela sabe e você não, e por isso é natural que ela esteja se sentindo daquele modo. Faça isso também de forma interrogativa, alavancando sempre uma resposta. Reserve um momento de seu dia e medite sobre o que ouviu no vídeo de hoje. Se está gostando dessa série, deixe seu like, clique no botão de inscrição, ative o sininho para ser avisado dos próximos vídeos do canal, compartilhe esse vídeo e considere fazer uma doação ao canal para ajudar nos custos de produção. Até o próximo vídeo.